Existe no final dos anos 20 um movimento bastante importante, coincide mais ou menos com o 28 de maio, um bocadinho depois, 1928, 30 sobretudo, em que uma geração muito nova de rapazes nessa altura com 18, 19, 20 anos, casos do Lopes Ribeiro, do Xenca de Garcia, do Bruno do Canto, são muito ativos na crítica cinematográfica, têm posições influentes, portanto, nas revistas e jornais da especialidade da época e são unânimes em preconizar que o cinema português não existia, uma frase que ciclicamente se ouviu ao longo de todo este período, portanto, que o que até aí tinha feito, se tinha feito, era péssimo, de péssima qualidade, é preciso fazer nascer o cinema português. E é, portanto, no ano que disse, 1930, que é empossada pela direcção-geral de espetáculos, era assim que se chamava nessa altura, que era presidida pelo capitão Oscar de Freitas, ele empossa uma comissão formada exatamente por Leitão de Barros, que era mais velho, mas era o homem junto com o qual todos se apoiavam, o Lopes Ribeiro, o Xenca de Garcia e o Bruno Bocanto. É eles, com a incumbência de entregarem um relatório ao Estado, umas bases para a criação de uma indústria cinematográfica portuguesa. Coisa que as vêm a fazer em tempo recorde, antes de seis meses entregam esse documento, e esse documento passa pela criação de um grande estúdio em Portugal, o que seria depois a Tobis, era o passo do mundo, Portugal tivesse um grande estúdio, portanto, já apetechado para o som fazer filmes sonoros em Portugal, dentro de um plano de produção que eles apresentavam como execuível, e dentro de condições de distribuição e exibição desses filmes, em que se permitisse a criação de uma verdadeira indústria de cinema português.